Música Só temos a acolher bem a cidade, é uma cidade acolhedora, e o Ita tem o seu CT lá, e eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo bem, tudo dentro das normas, como foi traçado, que é traçado pelo Inter e pela Federação, não vai ter problema nenhum, e é uma grande satisfação nós alvoradenses recebermos uma partida oficial do Inter em Alvorada. Música Repercutiu muito bem a troca, que eu digo não é uma troca, mas Alvorada se beneficia mais ainda com essas doações, dos kits, o que o Ana vive em Alvorada. Eu agradeço o Inter, eu agradeço a diretoria, agradeço todo o pessoal envolvido nesse jogo, nesse espetáculo, e Deus queira que amanhã vai dar tudo certo, tudo organizado, e nós sermos vencedores da nossa história. Música O Inter está muito satisfeito com a sábia decisão da Prefeitura de Alvorada em receber o nosso jogo, que vai se realizar amanhã às 3 da tarde, porque a gente vai poder jogar na nossa casa, o CT de Alvorada faz parte das nossas instalações, onde a gente tem os maiores controles sanitários, um gramado em ótimo estado, e jogar aqui próximo de Porto Alegre, então vai ser muito bom voltar a jogar nas dependências do clube, onde nós formamos nossos atletas, num bom piso, para que a gente possa fazer uma boa apresentação amanhã. Obrigado, Alvorada, e por outro lado, é muito bacana poder contribuir nessa luta contra o Covid-19, com essa doação de 500 kits que nós estamos fazendo, para que a Prefeitura possa usar e utilizar da melhor maneira possível no combate ao contágio dessa pandemia. Música Música